O que é a cidade de Rússia? O que é a cidade de Rússia? Este ano está aqui no caminho da roupa de trabalho, onde estamos no Brasil. É importante nos informar da comunidade que a cultura do governo está fazendo durante cada semana, para ser a comunidade. Está bem informada sobre a iniciativa de trabalho no Brasil. Em período de governança aqui, nós estamos começando a fazer um evento de Prima Excelência no Deporte, o Prima Excelência Mestre, que tomou lugar no dia 12 de abril, em um grande grande boardroom aqui. E durante a noite aqui, nós estamos reunindo com o reconhecimento, os atletas que estão a destacar durante o ano 2018. Segura uma bonita noite aqui do Bira. Então, dá para começar a organizar um privado também da prensa, e a invitatura é nominada, assim não se busca uma invitação, e acaba começando o reconhecimento que não merece, nós estávamos presentes também na Escola Tuna Humana, em conexão com o Dia Internacional de Autismo, onde estamos mostrando o compromisso com nós, como o governo tem, para atender com a intuição de toda ação, da subjetiva limitação física de uma autista, de caso aqui nós habita a Escola Tuna Humana, com o Primeiro Ministro, e também o colega Rudi Lamp, para demonstrar esse commitment com o nosso governo que tem, para a cultura que tem autismo. Então, é uma bonita celebração, que a gente nos escuta também, por favor de docentes, e nós estamos aqui muito, e nós queremos agradecer, que a Escola Tuna Humana parte, para fazer um grande trabalho aqui, com a comunidade de Aruba. Nós temos um projeto de iluminação de diferente, um complemento deportivo. Nós inauguramos a Cava e Luz na Eiffel de Cudawecha. Se manca passa, nós inauguramos outro complemento deportivo, de caso aqui está na Flatstone, contento com nós por contribuir, ajuda também no distrito de Piedra Plata, de caso aqui. Nós visitamos a Escola Tuna Humana, também no governo também, a procurar para ter uma contribuição para a Escola Tuna Humana participar no torneio de Copa of Nations, na Corso. Eu estou contente com nós por ajudar a Escola Tuna Humana, de maneira de conhecer a Escola Tuna Humana, a titular campeão de futebol de divisão de honor, e não também representar a Aruba, e, logicamente, com esse deporte, apesar de que nós tivéssemos uma discussão, com o deporte, nós estamos buscando uma maneira para nós por contribuir financeiramente, e, de caso aqui, que nós fazemos a presença também, na Dakota, para conversar com o dirigente da Imusta também, e apoia e sustentos nós também, como governo, e nós fazemos a visita também, de equado de 75 anos, de seleção de Bobali Sport Club, que nós trazemos um book para documentar a história do clube, durante 75 anos, e nós formamos parte da organização de futebol aqui de Bobali, que é uma honra de Fida A, de Fida B, menor, maior, e do Bobali, também o clube da casa aqui, e contento que o meu portão está presente no botismo, e o book oficial documentado de 75 anos de história, de Bobali e seguro, finalmente, notícia útil para o nosso turismo, também tem um aumento de capacidade de assentos fora de mercado, de quase 50 mil assentos adicionais, e ainda aqui, nós está aqui, 25% dos nossos turistas, com o nosso base, está atraindo o turismo super afluente, e o turismo tem um household, um annual household income, de mais de 150 mil dólares, que nós estamos cumprindo devidamente, com a maneira que nós queremos, para com o turismo, nós estamos trazendo o turismo, e nós estamos trazendo o turismo de qualidade, que nós estamos trazendo o resumo de semana, o turismo de semana, nós estamos trazendo o resumo, para nós informar a comunidade do turismo, o que nós estamos fazendo como governos, e o que os ministérios de turismo, saúde e deporte também estão fazendo.